De frente pra vida, começa mais uma entrevista com ele. Servidor público, educador, poeta, músico. Muito mais que o multiartista, o multi-humano. Estou diante de um grande amigo dessa nossa brodagem sideral, como ele diz. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, por gentileza, meu amigo, me ajude. Como você explicaria para um alienígena torcer pelo Botafogo? Eu acho que, como diriam nobres torcedores do Botafogo, como Vinícius Moraes e tantos outros, como o Marcelo Adnet, dessa geração mais nova, basta ser botafoguense. É uma devoção que vem de tempos idos, da família, da memória do meu estimado pai, que está lá do céu velando por nós. É uma paixão muito forte minha e do meu irmão que é um estado de vida. Isso não se explica. Apenas se é botafoguense, isso basta. Mas eu acho que é, talvez, a devoção alienígena que me mova de uma maneira mais impetuosa que eu possa conhecer. A gente bem sabe, Marcos, como a gente falava daquela vez, aquele movimento do Louco Abreu, dessa moção que você fez através de um poema que foi uma homenagem muito grande. E que essa brodagem sideral nossa se compreende exatamente nesse entrelaço. De você rubro-negro roxo, de estar aí também esperando da sua seleção rubro-negra dias de títulos melhores, mas eu também de dias de subsistência. Acho que a melhor explicação que eu possa dizer é uma paixão que não tem explicação, não tem medida. Meu amigo, aproveitando o Botafogo, como a gente pode contribuir para esquentar essa nossa educação que anda tão robótica e impessoal? Olha, eu acredito que a melhor ferramenta que a gente possa fazer, ela se chama ser humano. Toda e qualquer tecnologia ou outro subsídio que possa ser empregado, ele é importante, mas ele não deve ser o eixo motriz. Eu acho que o aquecimento da educação é o olho no olho, a compreensão da dificuldade do outro, uma padronização que ela seja de baixo para cima, não nivelando por baixo o nível da educação, jamais. Mas o processo educacional, ele demanda uma construção e não uma imposição de uma agenda programada. Eu não abro um... isso aqui já fazia até uma analogia antiga, mas eu não vou abrir aqui um leitor no meio do cérebro da pessoa e inserir um disco ou botar um cartão de memória num slot. A gente não está numa lógica de matrix. Não precisa escolher entre uma pílula de uma cor ou de outra. Eu deveria escolher, na verdade, ter essa natureza rica das diversas diversidades. A experiência de vida de cada um deveria ser o mais importante no processo educacional. Acho que esse é um caminho para a solução. Acredito piamente nisso. Luiz Cláudio, como conciliar desejo e moral morando no Brasil? A gente falava há pouco sobre alguns artistas que não estão mais aqui no Brasil, residindo ultimamente. Eu lembro do... antes da carreira solo do seu Jorge, estimado, ele tinha lá no Farofa Carioca um verso que ele cometeu muito interessante. Moro no Brasil, mas não sei se moro bem ou se moro mal. Não me lembro exatamente o tempo que o verso da letra não me ocorre. Eu acho que esse equilíbrio é muito sensível porque um país que não tem memória, um país que não privilegia os cuidados com a sua essência ele não vai progredir de uma maneira adequada em relação ao seu futuro, qual seja. Não tem como a gente avançar, e eu falo aqui como propriedade de causa, por estar numa área envolvida com essa. Como a gente vai despontar no mundo científico e tecnológico no mundo, se isso fica numa prioridade reduzida? Como a gente vai entender melhor o outro se o pré-julgamento, o pré-conceito, eles se colocam num plano prioritário? Eu lia esses dias um comentário de uma amiga, uma colega lá de trabalho, ela falava sobre isso, de um amigo que migrou para o Canadá, e de como o Canadá é uma cultura que é, vamos dizer assim, ela é amigável às pessoas das outras culturas. Se nós fechamos nossos olhos para a América do Sul, entendeu? Se o argentino tem que ser desprezado na temática do futebol, o mestre venezuelano tem que tomar essa pecha, fica difícil a gente entender os nossos irmãos de continente e progredir como nação. Se mesmo dentro da nossa Constituição, como nação brasileira, a gente está demolido dos valores mais essenciais. Então, acho que eu vejo isso em frangalhos. Eu não sou um pessimista em relação ao futuro do país, mas acho que isso ainda demanda algumas gerações. Quem sabe os nossos netos e bisnetos possam colher, se nós caminharmos numa direção de entendimento e de congraçamento. Acho que talvez falte isso ao brasileiro. Talvez o nosso querido escritor lá, o Bonitinho Mais Ordinário, só me ajuda, por favor. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Ele cunhou no Bonitinho Mais Ordinário, nesse filme que ele tem uma polêmica, até pela discussão de certas idiosocrazias brasileiras, O brasileiro só é solidário no câncer, como diz o Atulara Rezende. A gente tem que dar muito cuidado com esse grau de solidariedade, vamos dizer assim, conveniente, e não, na verdade, aderente. Talvez falte um pouco essa aderência. E acho que, havendo essa aderência como cidadão brasileiro, fica mais fácil da gente poder culminar esses dois fatores, como você encontrou. De vários achados expressivos que você muito bem criou, estão as figuras do Ultrasincero e o Superdissimulado. Dá para contar como é que você compreende essa dupla? E me parece dois retratos de brasilidade que estão bem na agenda do nosso momento. Pois é. Retomando isso que você me trouxe, meu querido, foi um aforismo, e eu não escrevo tanto aforismo, era mais de escrever pequenas peças poéticas, elas estão em pausa, elas não estão esquecidas de maneira alguma. Eu conheço a frase, prefiro ser Ultrasincero do que Superdissimulado. E talvez a Ultrasinceridade seja um pouco mais ferida, ela seja um pouco mais aguda. Mas em alguns momentos de convencimento, de conversão que seja, quem sou eu para converter alguém talvez, mas o alerta de demonstração, essa sinceridade ela se faz presente. Só que, por um outro lado, eu percebo que o nosso convívio em sociedade, ele é muito aderente, a palavra de novo, a essa dissimulação, a essa exclusão ou preservação desses latifúndios, desses privilégios. Olha, o que interessa a mim está consolidado e o restante que fique por isso mesmo. Então eu acredito que talvez esse lance da simulação e da sinceridade acabem constituindo essa grande contradição que é ser brasileiro. um país que veio de um estado de hiperinflação, mas construiu um parque industrial, um país que tem todo o potencial de riquezas, mas que é alegado que falta dinheiro e a gente, pelo menos no entendimento pessoal, eu discordo. Eu acho que é o uso ou o mau uso disso que se coloca. E aquela famosa Lady Gerson, que, coitado, penaliza tanto o nosso canhotinho de ouro, mas é isso. Você que quer levar vantagem em tudo. Eu trazi alguns exemplos de um estirpe um pouco mais irônico, mas acho que é importante, já que estamos eternizando esse momento, sejam colocados. Eu questionava algumas vezes em sala de aula, os alunos falavam, gente, como é que você reconhece o brasileiro na Disney? E aí, depois de cinco segundos, ele fura a fila. E a turma explodia em risos. Ele fura a fila, ele compra o atestado, ele corta pela faixa, ele não responde às noções básicas de cidadania. Então, você fala, não, mas há outras nações no mundo que colecionam também as suas problemáticas, sem dúvida. Eu não quero que botar a peste, mais uma vez, de que a gente esteja se digladiando pelo posto de pior nação no mundo. Por favor. Mas esse conflito da brasilidade, ele é muito patente. Então, é... é... feliz de uma sociedade que chega, pelo menos, e dá um tapinho nas costas do outro, e fala assim, olha, o seu trabalho pode ser adequado de uma outra maneira. Eu acredito que se você adotar um procedimento X em vez de um procedimento Y seja melhor do que estampar um rosto, um sorriso mecânico e plástico e passar a vida com uma caricatura. Definitivamente, então. Aproveitando o seu exemplo de espiritualidade com espirituosidade, se eu quiser falar com Deus, o que eu devo priorizar? Ah, cara, isso é... é linda, né? Essa... essa... essa passagem, né? Do Gil, ela é algo assim que nos eleva. Talvez o... não falar com Deus seja a grande sacada, né? Deixar que eles não sopre as grandes sacadinhas dele. Então, é uma conversa com uma pessoa amiga, um campo de um passarinho, uma experiência que não foi positiva nesse dia, mas que a gente tira o ensinamento. Então, realmente, eu acredito muito nisso, né? Em termos de espiritualidade. E a espirituosidade, ela... pra mim, talvez ela venha da formação familiar. Eu tive o privilégio de ter realmente um pai que era, apesar de economista de formação, na minha sincera opinião, e eu posso puxar a brasa por ser o meu estimado pai, o RP mais carismático que eu possa ter visto, porque ele realmente conseguia interagir com públicos tão heterogêneos e isso me chamava a atenção. Então, a espirituosidade, ela vem exatamente deste movimento em relação ao outro. Então, o que o outro pode, junto comigo, agregar? E não qual a vantagem que eu posso ter em cima do outro, aproveitando o gancho da provocação anterior que você me trouxe. acho que o falar com Deus é permitir que Deus fale através das experiências que nos são patentes na vida, sejam boas ou ruins, isso é o grande ensinamento para mim. Amor é? Amor é a base. A base, a base. E o respeito, amigo, o que dizer dele? O respeito, cara, ele é essencial, necessário, regra número zero de qualquer boa convivência que a gente tenha e que possa estabelecer, né, nessa vida que a gente tem. Eu estou diante do maior professor de marketing da história do Brasil, pelo menos, né, pelo menos, né, pelo menos isso, né, porque você tem virtudes tão brilhantes quanto essa. eu quero muito lhe agradecer pela oportunidade da conversa, por essa alegria, por esse entusiasmo que você sempre nos traz, certo? E nós vamos terminar aqui o nosso encontro, continuando a nossa viagem pelo mundo, e eu gostaria, Luiz Cláudio, que você escolhesse uma música que fez sentido para você, que faz sentido para você de maneira muito especial, e como essa música interage com a sua personalidade. Bom, eu vou pedir a permissão, né, até por uma aproximação minha também com a cultura norte-americana, de citar brevemente duas músicas. A música brasileira que eu vou citar é Clube da Esquina Número 2, tá, que também foi composta, se não me engano, pelo Loborges, mas na interpretação do Flávio Venturini, né, sonhos não envelhecem, muitas curvas de êxito que eu particularmente experimentei na minha vida, eu vim experimentar, elas obedeceram uma lógica de tempo um pouco mais curva, que não obedeceram um padrão, vamos dizer, cartesiano, né, do nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos e se aposentar, né, muitas vezes eu me vi fora dessa equação e ainda continuo me colocando. Então, eu acho que desde o primeiro momento em que isso foi colocado, além da melodia nessa interpretação dessa versão dele ser divina, mexe muito comigo. E uma outra música que eu vou trazer como comparação é uma música da banda britânica Coldplay, que é o terceiro, do segundo disco, do segundo disco deles, uma música chamada The Scientist, e o videoclip dessa música era muito interessante, porque ele traz uma ação de algo que é mal sucedido, mas que roda na velocidade normal em reverso. O clipe é todo ao contrário. E ele aprendeu a cantar a letra ao contrário e o verso, o refrão é muito bonito, assim, ninguém disse que seria fácil. E me leve, basicamente, ele pede que as coisas voltem ao início. E nem sempre a gente pode, nesse mundo digital, das coisas reverter a última ação. a gente precisa vivenciar as experiências e depreender do que foi vivenciado como essa implicação se coloca dali pra frente. Não é acobertar o que houve de bom ou de ruim no sentido de nossa, eu não gostaria que isso não tivesse acontecido. Aconteceu por um propósito, por algum motivo que, em princípio, não se compreende de uma forma racional, mas que tem sua implicação na história de vida pessoal. Eu acho que, particularmente, é uma música que, sempre que eu tenho a oportunidade de ouvi-la, eu tenho essa compreensão. Então, o Clube da Esquina fala dos sonhos que não envelhecem e o cientista que tem um domínio, só que não, desse processo da vida. Ele nem sempre pode voltar ao início. Nem sempre ele pode trabalhar o processo como algo fácil. E viver não é fácil. é viver. E isso é maravilhoso. Meu irmão, axé mais, valeu por essa energia que dá gosto e por esse sabor que alimenta. Maravilha. Beijo, querido. Beijo, querido. Muito obrigado. Deus abençoe você e vamos lá. Mais um Defende Pra Vida. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. E aí o